Arnold. Tem uma mulher de toalha. Somente episódios inéditos. Tem uma mulher de toalha? A família aumentou. Estava passando sabedoria pra criança. E a confusão também. Tem fantasmas não existem. Agora, eles estão muito mais engraçados. Vamos tentar correr mais do que os ladrões no Central Park? E tudo pode acontecer. Meg! Vamos agora! Arnold. Nesta segunda, 15 para as 2 da tarde, no SBT.